O novo mercado público de Oeiras conta com uma área de 8 mil metros quadrados. São 174 boxes para secos e molhados, 44 para venda de carnes e peixes, 176 para frutas e verduras e ainda 84 lojas para confecção. No mercado também tem espaço para 14 lanchonetes e uma praça de alimentação. Com toda essa estrutura, o mercado municipal de Oeiras deve gerar 500 empregos diretos, além de aquecer a economia local, atendendo também os municípios aqui da região. Primeiro, é um grande mercado. Oeiras é uma cidade que fica no centro do Piauí. É uma cidade histórica, uma cidade polo, principalmente para essa área do comércio. E essa centralidade permite ter uma das maiores feiras do Piauí. Então, havia uma dívida aqui. De um lado, para que a gente tivesse esse belo mercado, o centro de comércio varejista e de comércio atacadista, ou seja, aqui também centraliza a venda de frutas, de legumes, enfim, para outras regiões. E, é claro, é um mercado também que se adequa a uma cidade turística e permite que a gente agora possa fazer a reforma, em parceria com o IFAM, com o município, para o nosso mercado antigo, que é um patrimônio histórico, é patrimônio nacional, é patrimônio da humanidade e, com certeza, é uma obra que precisa ser completada aqui em Oeiras. A obra teve início no ano de 2009, no segundo governo de Wellington Dias, e só foi concluída este ano, no terceiro mandato de Wellington Dias. Realizada por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura, a obra recebeu investimentos na ordem de quase 12 milhões de reais, recursos do Tesouro Estadual. É uma obra, assim, de uma expressão muito grande. Foi investido 12 milhões de reais de recursos do Tesouro Estadual, recursos próprios do Estado, sem nenhuma parceria com o governo federal, e uma área de 8 mil metros quadrados de obras construídas, são quase 512 beneficiados que vão receber os box lá para poder trabalhar, que vai gerar emprego, que vai gerar renda para a família desses beneficiados. E a gente só fica feliz por poder ter tido a oportunidade de contribuir com a cidade de Oeiras, concluindo, através da Secretaria de Infraestrutura, essa grande obra que tem um grande alcance social, um grande alcance econômico, com um grande alcance turístico, porque é um mercado, o maior mercado do Estado do Piauí. Há 20 anos, o Seu Sebastião vende tempero na Feira Livre de Oeiras. O feirante é um dos contemplados com box no novo mercado, e ficou impressionado com a estrutura do lugar. Foi uma surpresa, né? Fiquei surpreendido, porque a obra é muito ótima, é especial. Eu não avaliava que fosse assim como é, né? Precisava ser mais simples, mas é muito boa, é especial. Além de gerar empregos diretos na área de comercialização de produtos, o empreendimento vai viabilizar o trabalho para outros setores, como é o caso do mototaxista Ubiratã. Ah, para mim é muito bom, muito importante. Vai ser um local muito estratégico, é um ponto digno, vai melhorar 100%. A expectativa também é de ganhar mais dinheiro? Ah, com certeza, com certeza, é o cartão aportado da cidade. Aqui no mercado municipal, o que chama a atenção é esse painel, onde são retratados momentos históricos e culturais da cidade de Oeiras. Muitos visitantes aproveitam para admirar essa verdadeira obra de arte. Esse painel, como o mercado é uma área de passagem de pessoas de outras localidades, de outras cidades e até de outros estados, O painel retrata toda a parte histórica e religiosa de Oeiras, né? Ele tem todo o casario, os eventos culturais, é uma coisa muito interessante porque fica retratado em forma de painel para que todas as pessoas conheçam e saibam o que é. Durante a passagem em Oeiras, o governador também participou da inauguração do Fórum da Cidade e esteve no Centro Integral Desembargador Pedro Sá, homenageando professores e premiando alunos do município que se destacaram ao longo do ano. Concluindo a agenda na região, Wellington Dias anunciou a abertura de 200 vagas para quatro cursos no Polo da Universidade Aberta do Brasil, UAB, no município de Santa Cruz do Piauí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ou o que é isso? Ou o que é isso? Também! OWiras! Eu vou.